Trocadalho Jogos clássicos Olá amigos trocadalhos trocadalhos Seja bem vindo a mais um vídeo do canal E hoje eu to de azul porque? Porque eu sou o Mega Man Mega Man Eu sei que o Alonibit me desafiou O GCE dos jogos perdidos O Azou e o Xuxa pra jogar e ninguém jogou até agora E vamos jogar Mega Man 1 do Nintendinho É um jogo muito rage Eu vou jogar a fase que o Alonibit jogou Ou seja o link ta no lugar aqui Vamos ver se eu passo o inicio Eu não sei nem qual que é o desafio Você que tem que jogar Mega Man e fazer rage e tudo mais Beleza? Vamo lá Ele jogou o Guts Man Então eu vou jogar a mesma fase Então pra Pra garantir né E lembrando se os GCE jogos perdidos Esses caras gravam o desafio Mas ficam treinando 20 horas antes de gravar o vídeo Ou seja vale a pena POTA QUE PARIU PASSEI VIADO SAI DAQUI VIADO SAI DAQUI VIADO SAI DAQUI VIADO O viado! Ai, toma no cu, rapá Ah, tem save no jogo Ai, caralho Caralho Olha o bicho vindo Puta, kill, pariu E agora? Ô, viado Ai, toma no cu Caralho Toma, filha de uma égua E como eu disse a Lone Beats, esse desafio foi muito fácil Beleza? Obrigado por me desafiar, ver que eu sou o mestre do desafio E vou indicar os seguintes canais Como realmente foi Você vem aqui, ó E jogar na hora Aprender os botões Não é ficar jogando Caraca, sai daqui E não ficar apertando o botão Eita, filha da puta, volta Toma Já começa na parte sinistra Aqui que o Lone morreu várias vezes Ó, não treinei pra falar que tô roubando Vai, caraca É agora Vou ter que parir Aqui que é um saco Ah! Errou! Porra De novo Eita, cacete Quase que eu tomo porrada Esqueci de matar todo mundo de novo Boa Quase que eu me jogo Duas áreas depois Boa Aaaaaaai Ó, tiro porrada e bomba Agora é a Tati Fatiou Lassou Puta Que pariu Tá foda Já? É, vou tentar de novo Só pra ver se eu posso essa merda Que pariu Oh, fiado Ô, caralho Que questão de honra agora, hein Vai, caralho O controle é meio duro, né Colocando o Jacopo no controle, né Pra variar, né Puta Que pariu De novo Não aguento mais Vai, agora eu passo, hein Puta que pariu Tenho que esperar duas horas Dois mil anos depois Quase que eu caio Tá bom esperar voltar Porque aí eu ganhei um tempinho aqui extra Pulou Ai, cacete O controle não vai direto Ah, não Puta que pariu, caralho Eu tenho que esperar duas horas Essa merda Caralho Ai, caralho Porra E como eu disse Alonibits Esse desafio foi muito fácil Beleza Obrigado por me desafiar Ver que eu sou um mestre Do desafio E vou indicar os seguintes canais Se inscreva no canal deles Dê um like Compartilha Fala que veio do trocadalho E se inscreva no meu também Jóia no vídeo E vamos ver recado dos amiguinhos Gostou do vídeo? Faça que nem a Coite E dê um like E veja o recado dos nossos amiguinhos Trocadalho 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 Aí galera Se inscreve lá no canal Desse arrombado baixinho aqui Trocadalho o nome dele Trocadalho Você ganhou meu respeito Quando você citou Hermes e Renato Quem não conhece Hermes e Renato Gente, por favor Vocês precisam aprender A gostar mais de batata E mais de estudar Trocadalho Ai, que verdadeira